Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Range Simulator, mano. Isso aí mesmo, galera. Chega mais aí e vem que é nóis. Piesado, se você assistiu o episódio passado, mano, vocês viram que a gente se deu muito bem aqui, rolaram algumas coisas muito boas pra nós, né? E, enfim, cara, descobrimos que nossos bichinhos andam trabalhando e muito bem que eles se reproduziram, né? Eita, nóis, tá acabando a ração, velho. Fala que eu tô um saco aqui. Maravilha, a gente tá um sacão de ração. Cara, essas galinhas consomem uma ração piazada do céu, mano. É cabuloso, velho. Mas, ó, fala que é só que legal, cara. A gente comprou um jarro de leite, tem até um pouquinho. Nossos porquinhos estão crescendo, estamos cheios de porquito aqui. Segundo o Range, que a gente tem uma fêmea, tá? Tem a nossa vaquinha de boa na lagoa. Eles têm um pouquinho de ração, têm bastante água. E é o seguinte, o Range, o que eu mais me divirto aqui no Range, não é nem só essa parte de criação de animais, cara. Nossa, mas a cerca aqui ficou baixa, hein? Caramba, aí o jogo me trolou na cerca, hein? Olha, meu amigo. Ainda bem que a vaga não pula aqui, hein? É isso, beleza. Mas, enfim, cara. O que eu mais me divirto aqui no Range, galera, é a parte da construção, neste momento. Achei muito legal, cara. Os caras atualizaram, colocaram essas paradas de construção e a gente... Enfim, mano. Construímos uma casa, fizemos esses bricks aqui, tipo galinheiro, gente que construiu, tals. Mano, a gente fez esse negócio. Olha só que legal. Maluco, ó. Já tem umas linguiças aqui, viu, Piazara, que a gente botou aqui pra curtir, ó. Vai vendo. É o Môndega. O Renzão que fez, tá? O Renzão não sabia fazer. Aí ele tava fazendo pra aprender, cara. Fez queijo também, ó. Na verdade, esses queijos aqui são aquelas coalhadas, tá? Não tem nenhum tipo de fungo nos queijos, não. Mas eu preciso vender, cara. Eu preciso vender umas linguiças. Então, cara, vou pegar umas duas linguiças ali só pra fazer uma grana mesmo. Eu vou até pegar esse aqui pra não fazer cagado. Deixar minha máquina de cortar pra cá de boa. Combustível tá vazio. Eu preciso de dinheiro, cara. Não tenho combustível. A gente tá liso. Tá com quatro pilas ali só porque a gente acabou gastando comprando umas paradas aí, né, velho? Aí o dinheiro foi de base. Eu não queria vender carne suína, hein, galera. Mas eu acho que talvez seja uma opção, né? Então deixa eu colocar aqui ovo e salame, almôndegas suínas, maravilha. E essas duas aqui estão curtindo. Não, isso aqui eu deixo aqui, eu vendo depois, tá? Eu vou vender só isso aqui, que é pra fazer um dinheirinho momentâneo mesmo. A gente não ficar quebrado, falido, lascado aqui, né? Pelo menos pra ter dinheiro pro combustível, que a gente não tá tendo. Outra coisa que eu quero terminar muito de fazer pra ver como é que vai ficar é esse cara aqui, ó. Só que, meu, ele consome 50 cimentos e 125 metal. É muita coisa. E tem a lâmpada aqui que ela vai 4 metais também. Que eu já tô louco ali pra colocar e completar. Mano, quero muito ver como é que a bichinha vai ficar, velho. Vamos lá fazer essa venda, galera? Vamos passar ali no Best Burger e a gente vê o que que dá pra aprontar. Estamos chegando aqui no Best Burger. Vamos ver se a gente pega um bom preço, né? Tomara, né, bicho? Vai que a gente dá cagada de ter alguma coisa em demanda aqui. Carimbovina, almôndegas, legal, almôndegas, show. Mas é almôndegas do quê agora, caramba? Vamos ver. Almôndegas, suínas... É, não tô vendo grandes demandas aqui, não. Sei lá também, né, cara? 50. Vou falar pra vocês, cara. Linguiçona tá pagando bem, hein, bicho? Olha, 70 pila na linguiça, galera. Só bora fazer linguiça, bicho. Baita pressão. Trezentola. Show demais, mano. Aí sim, velho. Vamos lá. Eu tô precisando comprar um carro aqui, viu, cara? Às vezes quando o Ryan's Young tá jogando comigo... Puts, bicho. Um carro faz uma falta aqui que vocês não têm ideia. Olha o chips passando lá, velho. Nem vou me esquentar em pegar o chips agora, viu, rapaziada? Já que a gente tem... Tá conseguindo, pô, trabalhar... Ai, 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 caramba. Tá conseguindo trabalhar bem ali no rancho. Acho que ainda não é tão necessário a gente ficar caçando aqui, né? A gente sair pra caçar. Tá, mas melhor a gente dedicar o nosso tempo ali no rancho. A pergunta do século é... Quanto vale seu tempo? Pois é. Meu tempo vale mais trabalhando no meu rancho do que saindo pra caçar. Nesse momento. Então, vamos nos dedicar lá, velho. Opa. Chama no drift, não tá com o drift? Para aqui. E aí, carrinho, você pode parar aí já, tá? Bora lá. Caramba, saco de trigo. Trigolino. Vamos comprar uns bons trigos aqui. Putz, sete, sete. Eu acho que eu já tô exagerando, né? Vamos levar uns cinco, só que aí eu sei que cabe. E eu sei que também sobra um pouquinho de dinheiro pra gente poder passar lá no... No outro negócio. E... Não sei se vai caber os cinco, não, hein? Cara, me esqueci, hein, cara? Mas é pra gente poder passar lá no brick ali e ver se compra um concreto, alguma coisa, né? Que já tá fechando, né? Aí a gente vai abastecer amanhã lá sem... Mano, sem falta alguma, galera. Senão lascou, velho. Se não abastecer, a gente vai ficar sem combustível e não vai ser nada legal. Vai cober mais um. Show. Opa, tá difícil. Aí, pronto. Agora nossos animais, ao menos de fome, eles não vão morrer, né? Glória, cara. Eu acho que aquele pintinho que morreu, o pintinho amarelinho que morreu, foi de fome, tá? Amanhã eu vou lá embaixo, tá, galera? Aproveitar que já tá ficando de noite, cara. Vou sair cruzando. A gente tá perto do rancho, né, bicho? Olha lá, que maravilha, cara. O rancho fica logo aqui atrás, ó. Subiu. Carma. Vamos com calma aí, sem fazer cagada. E pronto, cara. Chegamos no nosso rancho. Que escuridão, por sinal, hein? Caraca, moleque. Cê é louco, velho. Pega uma ração. Vamos completar as galinhas aqui. Eu tô quase pra comprar mais um negócio desse aqui, viu, mano? Tô quase pra comprar mais um coche desse de ração aí, que eu acho que tá fazendo falta. Ai, ai, ai. Tem que fechar, cara. Senão os porcos vão dar rolê, velho. Aí não dá, né? Aí fica ruim. Olha a escuridão, galera, dentro disso aqui, cara. Cê é louco, tio. Oi, a fêmea e as tetonas dela ali. Tem quantas fêmeas? Ué, tem duas fêmeas, mano. Aí sim, cara. Pô, mano. Cê tem duas fêmeas? Caraca, vai criar 12 porcos, será? Não sei lá, velho. Sei que a última fêmea que tinha aqui. A bicha, mano, criou com vontade, hein, velho? Cê é louco. Vamos lá. A gente tem uma casa agora pra dormir, né? Não tem mais aquela barraca. Graças a Deus tem duas camas, né? Assim o Ryanzão não fica na perturbação aqui. E a gente já pode tirar um cuxa, né? Agora são 7h56. Não sei se ele já vai dormir direto, tá? Dá pra acender a luz, será? Nossa, acende, hein? Legal, tiozão. Aí sim. Esse aqui liga também? Que jogo, né, mano? Que jogo, velho. Que legal, cara. Tipo, mano, a interação dentro do jogo é muito legal, velho. Falou, Zé Nóis. Fechar aqui a portinha. Opa! Calma lá. Não precisa sair andando em cima do puff também, né, bicho? Vamos lá, ver o que rolou aqui, tá? Precisa fazer mais salsicha. Depois eu me preocupo com isso aí. Oh, beleza. Boa, Murilão. Detona o ovo mesmo. Que cagada, velho. Que cagada, hein, rapaziada. Ué, não tem ovo aqui, não? Oxe, beleza. Tem uma caixinha ali que não tem ovos. Vamos tirar o cocôzinho do bichão. Oh, o pintinho não cresceu ainda, hein? Pintinho não cresceu ainda, não. Ô, pintinho amarelinho. Lá pra dentro, safado. Aqui fora não pode, não, cara. Ração tá tendo ainda. Vocês estão de boa na lagoa. Mano, falou aí, meus chapas. É nóis, que heróis. Deixa eu pegar um brinque aqui. Vou pegar uma linguiça ali que eu vou vender, mano. A linguiça tá vendendo mó bem, cara. Setentoila. Vou vender tudo isso aqui logo, galera. Só pra dar aquela grana ali. Pra gente poder comprar... Comprar material. Comprar um pouquinho de metal e concreto. Quero comprar metal pra terminar essa lâmpada aqui, velho. Eu queria ver como é que ela fica. Tipo, concreto. Vai ali um pouquinho no silo, né? Que ele faz a base de concreto. E depois tem as placas de metal, cara. Placa de metal ali eu já tô aceitando que vai muito, tá? Eita, preula. Será que descapota? Eu acho que não vai descapotar não, hein? Caraca, moleque. Isso aqui foi feio, hein, bicho? Meu amigo. Bora. Bora, 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 bora. Sai do lugar aí, irmão. Saí, velho. Acelera fundo. Nossa, cheio de pedra, caralho. Mara que eu me enfio também, né, velho? Cacetada, duro. Meu amigo. Beleza. Eu acho que dá pra gente ir passando por aqui. Vamos arrochar lá. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Pera, tem que passar aqui no Best Burger. Isso, vai, vai esquecendo de passar no Best Burger mesmo, vai dar bom, hein, cara. Opa. Tô ruim de curva, tô ruim de curva. Mas pronto. Hoje tá tendo grande demanda de salsicha, de frango, leite e queijo. De fungo rosa. Não temos. Salsicha almóndega, 170. Beleza, vem pro bolso, vem pro pai, vem pro pai. Que agora a gente tem uma graninha. Dá pra comprar um combustível. O combustível serve pra gente cortar árvore, serve pra gente andar com... Nossa, que susto, velho. Caraca, Tips. Pelo amor de Deus, doido. Mano, o que foi isso aí, cara? Cê é louco, Bastião. Caraca, mano. Pô, tava na concentração aqui, velho. Tinha, mano, naquela imersão do jogo. Ué, até capotei o carro, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que isso, cara. Que susto, mano. Cara, eu acho que o Rancho Jogo é o mais tomo susto de todos, cara. Assim, disparado, velho. Tranquilo. Urra, meu. Cê é louco, bicho. Nossa senhora, cara. Tá bom. Teste pra cardíaco. Pelo menos o coração tá funcionando bem, né, rapaziada? Pelo menos isso aí, alguma coisa a gente já sabe que tá bom, né, velho? Que isso, velho. Falou. Comprar meu concreto, meu metal, que eu ganho mais, cara. Dez plaquinhas. Beleza, dez plaquinhas. Duzentos e cinquenta. Não vai rolar, não, mano. Eu vou gastar uns duzentos. Duzentos e cinquenta eu vou gastar aqui, piazada. Ó lá. Seis sacolas de cimento ali, velho. Seis saquito. Beleza. Ah, cara. A dinâmica desse jogo também, de jogar as coisas aqui, é pra lascar, né, velho? Isso, Murilão. Parabéns. Cara, olha como eu vou ser inteligente, velho. Muito bom. Sai com tudo. Sai com tudo. Sai com o tafarel também. Olha que maravilha, cara. Isso aí, velho. Agora não cabe nada. Agora não cabe nada. Só se isso aqui ficar aqui em cima. Vai, deu. Vai. Vai, pô. Jumento, né, mano? Jumento pra caramba, né, rapaziada? Aí, ó. Ai, ai, ai. Ainda bem que dá pra empilhar, né, velho? Nossa, eu vou tocar uma pilha de concreto do tamanho de uma jamanta aqui, velho. Olha lá. Carrega mais um. Boa. E agora a gente tem que carregar todo esse resto aqui, que tem bastante. Já é. Bora completar o tanque do possante. Abastece de que lado? Isso aqui, né, tiozão? Isso aí, mano. Enche o tanque aí, irmão. 70 pila, velho. Aí sim. Ainda bem que o meu tanque aqui tá cheio, né, cara? Galera, vocês não tem noção do tanto de tips que tem, cara. Vocês não tem ideia. Eu tô quase, quase pra começar a caçar de novo, porque... Bicho. Tem muito tips, cara. Passei por uns 5 no meio do caminho, velho. Falei, cara. Esses bichos aí tão de... Tão de sacaneos with me, né, bicho? Tão querendo virar aí... Presunto, né? Tão querendo virar um mondega aí, né? Mas, enfim. A gente deixa eles lá. Galera, eu vou voltar lá pro rancho. A gente vai organizar essas coisas aqui. Botar pra funcionar aquela lanterna lá. Aquela lamparina. Enfim, deixar tudo organizado, belezinha, funcional naquele pique. E a gente se vê mais tarde aí com o farmizão, fechou? Então, mano, tamo junto. Muito obrigado pela presença dos senhores. Mais tarde a gente tá de volta aí, acho que, com mais um episodizão de colonos. Acho que deve entrar umas 7 da noite, mais ou menos, o vídeo hoje. Por conta do horário que tá entrando esse. Mas é isso aí, galera. Fechou? Tamo junto, é nóis. Falou, fui!